Fala, galera! Aqui é o Avut e no vídeo de hoje eu estou trazendo, pela primeira vez no canal, este novo joguinho de minhoca chamado Snake Battle, ou Batalha de Cobras. Mano, eu vou jogar pela primeira vez aqui com vocês, mas pelo jeito, esse jogo aqui é incrível, muito maneirão. E eu já vi que tem um monte de skin massa pra gente desbloquear, mano. Começando por essas skins comuns aqui, que são apenas coloridas, e indo até essas cobras super maneironas aqui, que o melhor é que dá pra gente desbloquear por um dia assistindo uma propaganda. Agora o problema é, qual dessas cobras maneironas que eu desbloqueio, mano? Eu vou escolher a mais massa de todos pra gente jogar hoje. Olha que massa! Essa skin aqui do cachorrinho comilão, hein? Massa demais! Vou desbloquear ela e bora jogar! Mano, olha isso! Ô, V6, já cheguei do lado aqui de uma poção V6, peguei duas poções V6. Olha isso, mano, a gente tá comendo doces. E a gente tá meio que num fundo que parece um espaço, cara, muito maneirão mesmo. Já vi aqui de Eliminei a Gigantesca. Eliminei a Gigantesca, cuidado. Cuidado que eu tô aprendendo a controlar a Eliminei a Gigantesca. Caraca, mano, meu Deus do céu! E olha que massa a nossa skin do cachorrinho comilão. Mano, já curti demais esse jogo, velho. Será que esse daqui vai ser o mais novo, o melhor jogo de minhoca, cara? Porque nós temos muitos joguinhos maneirões de minhoca e pelo jeito esse daqui vai disputar pra ser um dos mais massa, mano. E o massa é que eu já tô gigantesco. Que lugar que eu tô? Ó, o meu nome é Dance Contra. Sei lá que nome estranho, velho. Eu tentei mudar de nome e não deu pra mudar. O que é isso? Um bolo voador? Eu tentei mudar de nome e não deu pra mudar de nome, cara. O jogo é recém-lançado, eles nem adicionaram a opção de mudar de nome. Eu só sei que eu circulei essa daqui, peguei toda a massa. E bora ver os detalhes do jogo. Eu já tô com 101 mil pontos. Ó, já percebi que correndo a gente perde massa. Que é uma coisa que eu não gosto muito. Eu não gosto de perder massa correndo. Mas a gente também ganha muita massa comendo massa, né? Então, cara, é os dois, né? Você perde muita massa correndo, igual a maioria dos joguinhos de minhoca. Mas também o bom dele é que você ganha muita massa. Vou circular essa daqui. Peguei outro bolo voador. Ó, os bolos voadores dão 1.500 pontos. Primeiro objetivo, chegar em... Olha o rei lá! Olha, aparece no mapa o primeiro lugar, hein? Ó, peguei duas poções vezes seis e vou pra cima do primeiro lugar, cara. Vamos tentar eliminar o primeiro lugar? Se eu eliminar ele... Caraca, hein? Tá por aqui. Aqui! Caraca, esse daqui é o primeiro lugar, mano. Ele tá com a skin do... Da múmia? Não, é uma skin que parece que eu não conheço. Eu vou circular ele. Caraca, mas eu não tô grande ainda o bastante. Calma aí. Vou circular. Pega o passo vezes seis, cuidado. Mano, agora. Eliminei o primeiro lugar. E tô pegando todo... Todo o doce dele, né, cara? Porque esses carinha aqui tão liberando doces com a poção V6 e já tô com 361 mil em primeiro lugar. Galera, não se esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal porque esse daqui é o mais novo lançamento de joguinhos de minhoca, cara. Caraca, que jogo massa, mano. Toda vez que lança um jogo massa de minhoca, eu posto aqui. Eu gravo um vídeo, cara. Esse aqui realmente tá me impressionando, hein? Mano, será que no primeiro vídeo eu já vou chegar a um milhão de pontos, mano? Ó, tá aparecendo o segundo lugar lá enquanto a coisa que eu bati. Lá embaixo. E eu posso tentar ir pegar ele, hein? Eu posso ir atrás do segundo lugar. Ou do terceiro, né? O terceiro tá aparecendo no mapa também. Ó, quando a gente corre a gente perde muita massa. Isso daí não é bom. Mas, cara, a gente tá crescendo muito rápido. Bora lá. Deixa o like e se inscreva no canal. Bora circular o terceiro lugar. Caraca, o terceiro lugar tá ligeiro, hein, mano? Ó, peguei posição vez seis. É um sinal pra eu eliminar esse gigantesco e pegar toda a massa dele, cara. Boa demais, hein? Caramba, mano. E o outro terceiro lugar, que o novo terceiro lugar já tá aqui do meu lado de novo. Olha ele aqui, ó. Esse bestão aqui. Vamos circular ele. E bati. Eu quero achar outra skin maneirona. Mano, olha que skin massa. Eu quero jogar com essa skin aqui. Bora liberar ela. Mano, liberei, mano. Isso de liberar a skin assistindo propaganda é a melhor coisa do mundo. Muito massa mesmo. Peguei ela. E olha o que eu descobri, velho. Tem como mudar o fundo, cara. Que fundo que eu coloco? Vou colocar esse fundo verde aqui? Ou preto? Não, mano. Vamos com esse fundo azul, que é o mais massa de todos. E dá pra mudar a massa também, hein? Sorvetes. Quero chupar sorvetes doante. A minha come lança. Foi lá. Vamos lá. Olha que massa essa nova skin. E olha a comida que eu como, cara. Não é só sorvete, não. Tem doce de tudo quanto é tipo, cara. Parece o Warmate no começo. Warmate lá por 2017. Era... Ó, vai lindar. Eliminei a gigantesca. Mano, Warmate lá por 2017, 2018. Caraca, quase que eu morri, mano. Era desse jeito, cara. A gente comia doces, sorvetes, bolos. Tinha de tudo, mano. Vamos lá. Já tô com 29 mil pontos. Já vamos pra cima ali do primeiro lugar. Direto pra cima do primeiro lugar, mano. Se eu quero massa, eu já logo elimino o maior de todos. Já pega a poção V6. Parece que o jogo adivinha quando você tá indo pra cima do primeiro lugar, cara. Parece um monte de poção V6, ó. Três poções V6. E tá aqui o gigantesco, mano. Só cuidado pra não morrer. Tá aqui o baita do primeiro lugar e foi eliminado. Bateu em mim? Ele bateu em mim, cara. Eu não acredito nisso. O cara bateu em mim, ficou com medo do abute e foi eliminado. E já tô com 82 mil pontos. Gigantesco. Eu já circulei outro. Tem mais massa aqui, mano. Que isso tá cheio de massa, cara. Vamos lá com esse novo joguinho de minhoca chamado Snake Battle. Ou Batalha de Cobras, cara. Joguinho maneirão demais. E o mais massa de tudo é que tem um monte de poção V6, cara. Engraçado, né? E morri. Meu Deus do céu. Seguinte, mano. Quero trocar de skin. Toda hora que eu morrer, eu vou trocar de skin. Mano, quero essa daqui. Beleza, mano. Desbloqueei uma das skins mais massas de todas. E agora... Cara, quero ir nesse mapa verde aqui, ó. E vou comer comida normal. Igual lá do Slitter. Vamos ver como que vai ser. Foi lá. Olha isso, mano. Tô no gramado. Olha, eu como bichinhos. Ih, rapaz. Bichinhos, mano. Olha só que diferenciado, cara. Vamos lá. Vamos ver. Eu tô comendo um monte de bichinho, velho. Se bater na... Aqui morre. Nossa, imagina se morresse batendo na pedra. Ia ser um baita de um azar, né, cara? Já vamos atrás ali do segundo e do... Opa, quase morri. Segundo e do primeiro... Do segundo e do terceiro lugar. Nossa, e a massa das minhocas também é besourinhos, cara? Esquisito, mano. Ó, eu já quero focar no primeiro e no terceiro lugar que tá um do lado do outro aqui, ó. Cadê eles, mano? Olha que skin massa minha, cara. Ó, esse daqui é o primeiro ou o terceiro, mano? Morreu. Era quem era o primeiro lugar, cara? Caraca, caraca, caraca. Pega toda a massa. Volta aqui pra pegar mais massa. Cadê? Ô, louco, já acabou tudo? Esse safado pegou tudo, mano. Esse cara aqui, ó. Ah lá, já foi eliminado. E eu acho que agora que... Não, eu achei que eu tava em primeiro lugar, mas ainda tô com 60 mil pontos. Ainda tô pequenininho, mano. Ó o terceiro lugar aqui. Ah, que isso, mano? Eu bati, revive. Preciso melhorar muito as minhas habilidades nesse jogo. Não tô dando conta, cara. Tô morrendo muito fácil. Mas, cara, se vocês apanharem essa série maneirona, eu vou batalhar, mano, pra ficar bom pra caramba nesse jogo. E no próximo vídeo, eu vou voltar com tudo e prometo chegar a um milhão de pontos. Prometo chegar a um milhão de pontos se eu não chegar nesse ainda, cara. Não acabou o vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comentar a palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Batalha de Cobras. Batalha de Cobras, que é o nome em português mesmo, cara. Batalha de Cobras é a nossa palavra secreta. Vamos com tudo, não vamos vacilar. Agora eu preciso eliminar. Caraca, eu botei um bom de skin. Tem skin que nem é liberada pra eu pegar ainda. Ó, circulei. Vacilou, se lascou. Bateu. Eu volto aqui e pego toda a massa, mano. Cara, e essa fase é diferente das outras porque a massa são bizourinhos. E aí, amigão? 100 mil pontos. Voltei a 100 mil pontos. Lembrando que o meu recorde foi 400 mil pontos na primeira partida, cara. Depois eu inventei de ficar indo atrás dos primeiros lugares. Os primeiros lugares são bons, né? Eles são os primeiros lugares. Daí comecei a morrer fácil. E olha eu de volta aqui. Todo lado do segundo lugar, que é esse amigão aqui. que morreu feito um besta. Agora vem aqui, pega a posição V6 e me alimento, mano. Eu tenho que acabar essa partida pelo menos em primeiro lugar, cara. Pelo menos em primeiro lugar. E olha que massa a skin, cara. Massa demais. Olha, e o primeiro lugar tá aqui do meu lado. Primeiro lugar. Ah, agora virou o segundo. Porque aqui virou o primeiro. Eu virei o primeiro e bati o meu recorde, cara. 548 mil pontos que eu morri. Fui salvo, cara. Não morri por sorte. Não morri por sorte, velho. Calma, presta atenção, Abut. Presta atenção que o jogo tá ficando louco. Eu falei que eu ia chegar em 1 milhão de pontos só... Ah, não acredito. Vou voltar. Vou voltar porque eu quero 1 milhão de pontos. Mano, eu falei que eu ia chegar em 1 milhão de pontos só na próxima partida. Cheguei a 600 mil, só que eu vou tentar ainda. Eu vou ter que tentar, cara. Cara, eu preciso chegar a 1 milhão de pontos nessa partida aqui. Pô, cara, mas é complicado, né? As minhoquinhas jogam bem demais, cara. Minhoquinha joga bem demais, cara. Bateu. Olha lá. Ela entrou na minha frente pra tentar me eliminar. Ó, sorte que eu já tô com 420 mil pontos. Mano, eu preciso. Mano, tá fácil. Tá fácil chegar a 1 milhão de pontos, cara. Sorte também tá parecendo um monte de bolo pra mim. Olha, ó, essa verdona aqui, caraca, tem muita cobra gigante. Tá fácil chegar a 1 milhão de pontos. Se eu morrer agora, já era, velho. Vamos ver. Meu recorde até agora é 600 mil pontos. Deixa o like e se inscreva no canal. Porque, cara, esse é um dos joguinhos de minhoca mais massa de todos, velho. Eu achei mais massa do que o Warmezone, velho. Como assim? Eu achei mais massa que o Warmezone. Acho que mais massa que Sneak.io, cara. Demais, demais, demais. Ó, 470 mil pontos. Onde que surge esse bolo, cara? O que eu preciso é pegar poção vezes 6 e eliminar os primeiros lugares. Ó, tem o segundo aqui, ó. Porque eu tô em primeiro. Ó, a pessoa vai morrer. Não morreu, mano. Como assim? O cara joga bem demais. O complicado... Ó, ó, caraca, velho. Os caras dão umas aceleradas que tonteia todo mundo aqui, velho. Olha isso, os bichinhos dão umas... Ah, lá, bati de novo, mano. Mano. Galera, seguinte. Não vai ser nesse vídeo que eu vou chegar a um milhão de pontos. Por quê, mano? Reservei pro próximo. Porque eu não consegui mesmo chegar a um milhão de pontos. Vou precisar treinar bastante. Ó, cheguei a quase 159 mil pontos na hora que eu morri. Mas meu recorde foi 600 mil pontos. Galera, seguinte, mano. Esse jogo aqui tem tudo pra ser um dos melhores jogos de minhoca. E se vocês apoiarem essa série, velho, eu vou ficar bom demais. Vou ficar viciado nesse jogo. E vou me tornar o melhor jogador desse joguinho aqui, velho. Vocês ficam vendo, cara. Deixa eu abrir esse presente aqui. Que isso? Olha, cara. Ganhei um monte de poção. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Tchau.